terá sede ou fome. Sua paz não é como a paz do mundo, que a oferece, que a dá e em seguida a tira, mas a paz do autor da vida, que ninguém pode a subtrair ou a confundir. As ilusões seculares atraem e depois traem. Servir ao embaixador da luz é servir a toda a humanidade. Em um mundo que não se pensa o mal, ou mal não existe, céu ou inferno, na terra começa em nossos corações. Às vezes optamos pelo inferno, quando mantemos o amor distante das nossas decisões. Tudo que nos é dado a experimentar, enquanto no chão da terra, é parte de um caminho a construir o homem novo, atento aos desígnios do Criador. Repetindo. As ilusões seculares atraem e depois traem. Servir ao embaixador da luz é servir a toda humanidade. Em um mundo que não se pensa o mal, ou mal não existe. Céu ou inferno começam dentro de cada um de nós. Às vezes optamos pelo inferno, mantendo o amor distante de nossas decisões. Tudo que nos é dado a experimentar, enquanto no chão da terra é parte de um caminho a construir um homem novo, atento aos desígnios do Criador. Página 33 ainda. Em devecido de Estro, afluir do mais alto, Giuseppe prossegue. Todos, todos, todos nós somos viajores da imortalidade, com destino à estrada da perfeição. Devido às escolhas pessoais, por vezes nos afastamos de corações amados, assumindo empreitadas que temporariamente nos distanciam. Mas não há ausências para aquele que ama. Corações que se amam, por mais fisicamente que estejam distantes, não se ausentam. Deixando a estância física, este teatro em que estamos mergulhados tantas vezes, mas não há interrupção. Não há interrupção da vida. Vocês bem o sabem e o comprovam neste intercâmbio frequente que mantém com o além. A vida, portanto, não se interrompe. Entre partidas e chegadas, ganhamos mais, mais, mais experiências. Autocontrole, autodomínio, consciência de nós mesmos. Deixando na sepultura aquilo que não se é, mas acumulando cada vez mais perfeição, despertando nossos legítimos poderes espirituais. Nosso Cristo fez este orbe em que estagiamos e nos tutela desde então. Ele nos chamou de deuses e afirma que, se o quisermos, poderemos fazer até mais do que ele fez. Então, então, imaginem a nossa destinação, imaginem ao que nós estamos destinados, se embarcarmos nesta mensagem, nesta mensagem amor do Cordeiro de Deus. O tempo se congelou naquela roça de candomblé. Até as necessidades fisiológicas de todos parecem ter sido eliminadas. Ninguém se cansava de ouvir os longos apontamentos daquele simpático. E honesto, rapaz, de uma estadia para outra, nos tornamos cada vez mais brilhantes, quais diamantes, lapidados, deixando na sepultura aquilo que não se é. Somos almas? Somos almas! O Senhor da vida espera pela boa vontade, pela boa vontade, pelos braços de cada um para responder com a paz, orientação, esperança, aos que os cerquem. O Senhor da luz utiliza-nos para socorrer aos nossos irmãos da estrada. uns com a mente no chão da terra, outros com a mente acima. Amando sempre, pois que através desta força viva o amor no próprio coração. interpretaremos a cooperação dos céus, a bem, daqueles que nos acompanham a jornada e também as respostas do alto a favor de nossas próprias necessidades, nossas aflições, nossos problemas. derramando bons e flúvios do coração, a favor dos semelhantes, estaremos na posse da verdadeira alegria. Repetindo, derramando bons e flúvios do coração, estaremos na posse da verdadeira alegria. Somos todos, carentes da atenção alheia. Página 34 O Consolador Divino veio para nos trazer esperanças, entusiasmo e revelar todas as coisas ao preço de seu exemplo pessoal, ocasião em que foi diminuído, açoitado, crucificado. Ele, Jesus, tolerou que nós o ultrajássemos e concluiu o seu holocausto, pedindo ao Pai que nos abençoe e perdoe os crimes provenientes da nossa ignorância, tudo isso somente porque ele se importa conosco, ele nos quer bem, nos aguarda o crescimento espiritual, até a consumação dos séculos, o que vale dizer, nos aguarda sempre. Ele afirmou que nenhuma de suas ovelhas, nenhum de nós, matriculados neste orbe, que o Pai lhe confiou, se perderia tanto amor em seu augusto coração. Ele nos pede apenas que nos amemos recíprocamente, tal qual ele próprio nos amou. Diz também que seus seguidores serão conhecidos por muito se amarem, abrindo parênteses. Olha como que Jesus é transparente. Como eu vos amei. Como é que você descobre o quanto um ser amou o outro, pela sua capacidade? Esses dias, hoje até, eu vi uma ratinha socorrendo os filhotes. Então tinha lá uma região muito pobre, lá da Ásia, buraco no chão, lixo esparramado. Então começou a chover e a água começou a adentrar dentro do buraco onde estava a ratinha. Olha, vocês vão ver a correria dela. Ela mergulhava naquele buraco, catava uns filhotinhas dela, subia uma escada, quatro, cinco, seis degraus, colocava o ratinha no meio dos entulhos ali, mergulhava de novo. Então você percebe a rapidez dela nos dois, três primeiros ratinhos. E depois nos dois últimos, o cansaço, ela estava exausta. E no entanto, ela mergulhava lá e levava o filhote. Foi até o último. Então a pessoa teve a paciência de esperar, ver até qual seria o limite do sacrifício que ela fez para salvar os filhos de serem afogados, os filhotes. Então esse foi o sacrifício de Jesus. Pedro, quando vem com a espada e corta a oriça do mal, com o soldado, embainha a tua espada, Pedro. Você não sabe que bastaria eu orar, pedir a Deus que legiões de anjos viriam em meu socorro? Eu poderia mudar toda essa história. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu vou mostrar essas possibilidades. Se dependesse de mim, eu faria desta maneira. Mas não, seja feita segundo a sua vontade, pai. Porque afinal de contas eu estou aqui na terra para trazer essa mensagem que a mente maior é capaz de ver como sendo o ideal para que essa humanidade, no decorrer dos tempos, possa se beneficiar. Então, com amor, a gente não tem uma ideia ainda do que é amar. A gente tem essa ideia da ratinha socorrendo os filhotinhos, da mamãe que socorre o próprio filho, de um pai que até certo ponto se comove, se sacrifica pelo filho, mas não faz isso pelo filho do outro. A gente está longe de compreender esse amor. Agora, esse amor incondicional, a gente se preocupa até com... Tem gente que acha que, por exemplo, você amar todo mundo é muita coisa com um coração só. Imagina, então, Jesus amando aí 29 bilhões de seres, 29 bilhões de espíritos matriculados aqui na terra. Conforme eu disse no começo, na outra gravação mais cedo, Jesus, segundo informações mais recentes, ele é Cristo, não é só da terra. Ele é Cristo da terra, de capela, da constelação de Alcione, um planeta que está mandando um grupo de espíritos aqui para a terra atualmente, que são chamados os índicos, os cristais. Ele é Cristo de Kryon, que é um planeta primitivo, semelhante ao que a terra foi na época do homem das cavernas, que já está recebendo espíritos degredados aqui na terra. E é Cristo de um planeta geoformando. Quer dizer, tem um planeta que está na época das cavernas, tem outro que está geoformando ainda. Então, parece muito. Se algumas pessoas falarem assim, Poxa, é muita coisa, como é que o Cristo, que a gente reconhece na personalidade humana de Jesus, Ele, com idade de cinco planetas, isso na nossa visão mais recente dos espiritualistas, dos espíritas até. Imaginemos, na visão, por exemplo, dos nossos irmãos católicos, evangélicos, que vêem em Jesus o prato de Deus. Então, o que é o universo? Mas o que eu quero dizer é que, apesar de todos esses nuances, até que ponto Cristo é Cristo da Terra, é Cristo de mais quatro ou cinco planetas, ou é Cristo estelar, a gente sabe, pela doutrina espírita, que os Cristos são emissários de Deus, cuidando da Terra, ou de qualquer outro órgão, ou cuidando de um sistema, ou cuidando de um universo, cuidando de uma galáxia, porque a nossa destinação é justamente essa, vós sois deuses, somos Cristos em potenciar. Jesus, há bilhões de anos, já era Cristo, e nessa condição de Cristo, Ele cuidou da Terra. Só que Ele já era Cristo muito antes disso, porque se Ele é Cristo de capela, que é um mundo muito mais avançado do que a Terra, então, olha a antiguidade desse ser de luz, que passou aqui pela Terra. E a gente imaginando Ele seduzido por Maria de Magdala, interessado em Maria de Magdala, teve filho com Maria de Magdala, é um ser que o corpo físico não continha. Está difícil da gente entender isso. A própria presença dEle aqui na Terra é enigmática, porque você imagina o seguinte, Maria Virgem dá à luz a um ser humano. Imagina as dificuldades que ela teve perante a sociedade da época. Então, como que Maria ficou grávida? De onde que veio isso daí? Estão lançando mão da ufologia, tem muita gente abduzida. Então, será que não foi? Pela orientação do próprio Cristo, uma fecundação artificial feita com um ser híbrido, com potenciais muito maiores do que a condição humana até hoje, até na época atual, está longe de conhecer, mas de qualquer maneira foi um corpo físico modelado para ele, para esse ser cósmico que não cabia dentro de um corpo humano. Imaginemos qualquer um de nós cuidando de um planeta inteiro, tendo consciência do que vai na alma de cada pessoa, ajudando a cada um, porque é essa a condição que a gente dá para Jesus, não é? A gente está fazendo uma prece aqui agora, o Senhor nos ajuda. Eu tenho certeza, eu tenho segurança de que estou sendo ouvido, sou correspondido. Ao mesmo tempo, em outro ponto do planeta, aquele indivíduo está tendo a mesma... dentro da sua cultura, dentro do seu... da sua maneira de ver, ele está buscando esse ser divino que socorre ele, essa corrida. Jesus sabia tudo. É como diz o nosso irmão Oscar, é um Deus. É difícil você imaginar um ser dessa magnitude aqui na Terra. É tão especial a presença dele aqui na Terra que é difícil você imaginar um ser que coubesse dentro de um corpo físico. Então, está aí o nosso desafio. Ele só veio aqui para uma coisinha. Se amem. Como eu vos amei. Então, descobriram a grandeza desse amor. Aí tem muitos irmãos que vão dizer o seguinte, que, poxa, muita injustiça na Terra, aí vem esse outro lado. Se a pessoa não ligar a mente dele a um campo mais amplo, para ver que leis que ele não conhece regem os nossos destinos, hoje em dia com a ufologia o pessoal fica sabendo que existem centenas de seres convivendo com a gente. Raças convivendo. No Pentágono, na China, na Índia, tudo quanto é lado aí, convivendo com a gente. Às vezes com algum grupo de humanos conscientes ou não disto. Mas eles estão aí. A Terra só não partiu no meio, só não aconteceu uma poeira atômica aí, só não aconteceu coisa pior, porque há interferência desses seres, corrigindo os nossos deslizes. Porque a Terra não é dos homens. A Terra é muito maior do que a humanidade. O que é a humanidade? O que é a humanidade perante essa grandeza cósmica? Não é nada. O que é o tempo de vida? Qual a importância, a significação de nós humanos nisso tudo? Existem inteligências luminárias nos tutelando, tanto no plano espiritual, por parte de nossos irmãos, e outra coisa, Jesus, para atingir o Estado Crístico, aonde ele viveu nem existe mais. Por quê? Há bilhões de anos ele já nos tutela. Então há bilhões de anos, quantos bilhões, quantos trilhões, quantos quatro trilhões de anos ele não tem para atingir o Estado Crístico? E a semelhança dele, tantos e tantos outros emissários do Altíssimo, estão aí cuidando de cada orbe, em cada esfera vibratória de cada orbe, em cada universo. Universos surgem, universos são absorvidos, e há uma reconfiguração que sobra, o que é? a realidade do Espírito imortal. Nós não somos filhos da Terra, nenhum de nós. Nós começamos o nosso progresso em outro lugar. Estamos momentaneamente habitando a Terra, a escolinha de Jesus, que agora está passando para a faculdade, passando para curso de ginasial, alguma coisa aí. Então quem não tiver condições de estar nesse estágio, vai lá para esse crayon, vai para outros mundos, para que, no mínimo, descubram que amar não é brincadeira, que amar é a mola mestra, para que o progresso dele próprio, e das pessoas com as quais ele convive, aconteça. pequena pausa se fez na voz de Giuseppe, para que todos digerissem as suas informações também, para que pudesse estabelecer uma nova etapa nas ideias, uma vez que a sua fala alertara a cada um dos presentes, para a sua própria responsabilidade de viver. Mas agora ele se dirige aos que buscam a liderança do grupo e da coletividade. Ah, o amor! Este nobre sentimento exige do governante as qualidades do fiel servidor e dos governados a disposição em executar seus sublimes princípios. O amor é a mais elevada fórmula político-administrativa a orientar todos os povos em todos os tempos, da terra ou do mais além. Sublime conexão, amor entre os seres e as coisas. O amor é a filosofia perene, a eterna, a lex naturalis. Concepção divina é inspirar as realidades temporais. E governos humanos, em verdade, vos digo que o líder que vocês aguardam é o nosso salvador, Jesus, a encarnação do amor, o protótipo do homem de bem que venceu o mundo. A rocha dos séculos, a pedra de esquina, a nos oferecer o modelo de construções permanentes, amou-nos incondicionalmente, perdoou-nos pela sua crucificação, flagelação, e nos conclama somente a vencer as próprias iniquidades, iniquidades decorrentes da falta de amor. Nos amando uns aos outros, a questão é escolher, será que, será que sabemos amar? Pelo menos a nós mesmos? Deixando o corpo físico, levaremos algo mais que a capacidade de amar, e os seus méritos. É justo ao homem reclamar o amor alheio, e suas dadivosas consequências, quando ele próprio não se ama, não se respeita, não se cuida. O amor é um meio, e o amor é um fim em si próprio, ele, o amor, facilita mudanças para comportamentos mais produtivos. O amor é a única força capaz de sublimar a inteligência e os valores humanos. O amor sublima tudo de nobre. para que o reino dos céus se estabeleça dentro de cada um de nós, e consequentemente se reflita na vida em sociedade. Atos delituosos são o resultado do estado egoístico, falta do lídimo amor, do legítimo amor. Quando na presença do amor estes atos anacrônicos, atemporais, fora de época, repetidos por milênios, estarão rompidos em sua continuidade. E com esta nova postura, o amor, a multidão de erros, de alvo, será superada. vivemos tempos, dias difíceis, mas quantos outros dias difíceis já vivemos e já foram superados sem que nos dessemos conta do amparo recebido, do amor de Deus em nosso favor. se o Senhor da vida é por nós, o que pode ser contra? A não ser o uso imponderado, o uso indevido, inconsequente, do livre-arbítrio. por quê? Por quê? Não descansar nossas aflições naquele que tudo pode, que tudo sabe, e que tudo o quer ao bem de seus amados. Folha 35 Nutridos em seu divino amor, quais ramos? da videira eterna, seremos um em sua alma, fiel, como ele o é, no Pai do céu. Pai, que testifica o filho, como o filho testifica o pai. Olha que interessante essa relação, né? Fidelidade. Eu te testifico, você me testifica, alma fiel. E eu gostaria que vocês fizessem algum comentário, falando, quando fala sobre o servo fiel, fiel servidor, o administrador, tem que se portar como fiel servidor. Então, se alguém tiver algum comentário sobre isso, tiver um desdobramento desse tema, coloque para a gente, fazendo favor, que é fantástico isso, viu? O filho, assim como o filho, testifica o pai. Ambos, pai e filho, trabalham incansavelmente para o nosso progresso desde a criação das coisas. Jesus afiançou que toda a planta que o pai não plantou será arrancada até as raízes. Toda a planta que o pai não plantou, o que ele não plantou? Que não é o amor. A falta de amor é uma opção nossa. O ímã do amor que nos orienta, a bússola, é a orientação maior. Sem esta autoridade recebida do Pai Celestial, Ele próprio, Jesus, nada poderia fazer. Os fios de cabelo de nossa cabeça são contados. As árvores, suas folhas, as folhas das árvores não caem. Sem que o Criador o saiba, sem que Ele o queira, tudo no universo está sob a supervisão de leis cósmicas, inabaláveis, justas, perfeitas, autoexequíveis. Jesus é a resposta do amor para nossas aflições e questionamento. Envoltos na melodia de seu verbo. Jesus, nos atentemos para a sua mensagem luz, o amor. Para que ela, a mensagem de amor, nos oriente a jornada. Olha como que fecha todos os raciocínios, não é? não existe injustiça. Existem aparentes injustiças. Cabe-nos abrir a mente, entender que os chamados mistérios, na verdade, são leis que a gente desconhece, que não é mistério permanente. Há mistérios, há informações que desconhecemos que basta que procuremos. existem informações disponíveis. Mas se houver uma incapacidade do hardware, da nossa capacidade de acompanhar tudo isso, o tempo, como somos seres imortais, nos trará esse esclarecimento. O importante é que a essência das coisas, o amor, já seja uma constante, ou seja, uma busca, pelo menos, da nossa parte. Antes do Príncipe da Paz, regra era que nos odiássemos. Antes do Príncipe da Paz, regra era que odiássemos os nossos inimigos e que nos indispuséssemos com aqueles que nos desejem o mal. Vingança em vingança, ferida por ferida, pisadela por pisadela, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, a humanidade caminhou estropiada, desdentada, caolha, mas o Cordeiro de Deus nos ensina a orar pelos inimigos, amar de todo o coração entendimento, ousa amar de todo o coração entendimento, para que entendamos que a justiça pertence a Deus. A justiça pertence somente a Deus. e que o juízo com que julgarmos será o nosso próprio julgamento. Jesus recebeu todo o poder de julgamento sobre este mundo, afiançou que seu julgo é leve, seu fardo, suave, se houver sinceridade nossa em acolher a sua lei de amor. O Consolador Jesus tem autoridade até para ressuscitar mortos, curar todas as doenças, principalmente as da alma, que são a origem de todas as outras. Ele, Jesus, não necessita dos testemunhos humanos, de nossa ufania. autoridade recebida de Deus é o louco completa e o faz Senhor da história humana. Aquele que tem o leme de nossos destinos, Jesus nos convida a sair da morte pelas ilusões passageiras e marcharmos rumo à vida em abundância, que é nos ajustarmos a sua orientação de ternura pelos séculos dos séculos. Todos somos almas imortais, repetindo, todos somos almas imortais. Neste exercício do amor, exercício diário do amor, dia chegará que amar será a regra de conduta no chão da terra. como já o é nos planos celestes. Ah, a hora é e agora é, mas o consolador de nossas vidas, Jesus, repetindo, não sei como é que saiu, ah, a hora é e agora é, Jesus não é o acusador, mas o consolador de nossas almas, aquele que ele vira.